Olá pessoal, bem-vindos do Antica Delphi, vamos fazer um espelho entre componentes. Como assim espelho? Ou seja, tudo que a gente digitar num, a gente vai, na hora, já vai estar aparecendo nos outros. Para isso existe, já falei aqui no meu canal, o evento OnChange, mas vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou pegar uma tabelinha aqui, clicar no botão direito, fio de editor, aqui estão os campinhos dela, eu vou arrastar para cá, já virou o DataSource, deixa eu só pegar essa cidade, isso diminui bastante aqui, e aqui está só para colocar, eu vou botar aqui então, fazer um botão, para a gente ver aqui, primeiro eu vou botar aqui então, gravar, e o segundo novo, perfeito? E aqui no código, aqui eu vou clicar sobre o código, tabela no editor, requerido para falso, e auto-generate para auto-inc, para ele não dar erro de auto-increment, né pessoal? Perfeito? Então está aqui, perfeito, bem, eu vou botar aqui agora, na mesma proporção, três edits, tá? Ele vai funcionar em proporção com esse aqui, o segundo edit, proporção com esse aqui, e o terceiro, proporção com esse estado aqui, tá? Vou colocar, ainda, se eu quiser colocar, eu posso colocar um painel aqui, vou colocar outro panel aqui, mais um painel aqui, e mais um painel aqui, perfeito, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, aqui no, o código até nem seria necessário, mas tudo bem, o que é que eu vou fazer aqui? Me vem então, change, olha só o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, edit1, bom, deixa eu botar aqui, minúscula, né, edit1.txt, tá? Vai ser igual que, ao db.edit1.txt, e meu painel1.capt, vai ser igual ao meu db.edit1.txt, beleza? Beleza? Aqui no 2, no edit2, vai ser o seguinte, edit2.txt, vai ser igual ao meu db.edit2.txt, edit, né, e o panel2.capt vai ser igual ao meu db.edit2.txt também. Veja como é fácil, isso é um espelho, tá, pessoal? É um espelho, tudo que você refletir aqui, vai refletir, tudo que você fazer aqui vai refletir nos outros, e o terceiro, então, no evento db.edit3, nós vamos fazer o seguinte, da mesma forma que isso aqui, eu só vou copiar, né, pra não alongar muito o vídeo, essa dica simplesinha aí, eu vou pegar meu db.edit3, e panel3, vai ser igual ao db.edit3, igual ao db.edit3, igual ao db.edit3, e o db.edit3, aqui, db.edit3. Vou fazer um teste, vamos ver se não tem nenhuma editação. Veja que já apareceu aqui, ó, tá, vou botar novo, tá, de novo. Ah, para aí, né, pessoal, um pouquinho. Deixa eu botar aqui, é... Cidade.teigo.apend, né, e no gravasse, vou dar um post, né. Cidade.teigo.post, só isso eu vou fazer. Veja que já, você já notou aí, como é no evento onChange, ele, que tá lá dentro, já aparece no outro, então é isso que eu queria mostrar pra você, ó. Veja que se eu compilar aqui, ó, ó, botar novo, ó, menos um, veja que nos três aqui deu menos um, e aqui o que eu digitar, vou botar aqui, cidade aqui, vamos botar aqui, São Paulo. Tá vendo aqui, pessoal, ao mesmo tempo, ó, o que tá acontecendo do ladinho aqui? S, ó, P, ó. Perfeito, pessoal? Veja que isso aqui cria um espelho, ó, tá, grava, perfeito, ó, já apareceu set aqui. Então, é muito importante, eu já tinha falado sobre esse evento onChange, tá, ele é muito importante. Você pode fazer várias coisas sobre isso aí. Se você quer preencher, ao mesmo tempo, uma informação igual, vários componentes, você pode fazer o vários edits, entendeu, você pode fazer, tá. DbEdit, também você pode fazer. Só sempre tomando cuidado, que se você usar, quando você quiser copiar, até vou dar uma dica pra você aqui, ó, quando você quiser usar um dbEdit, e você trabalhar com o dbEdit.txt, que é a string dele, não é o field, se você fizer um cálculo, se você fizer qualquer coisa, você trazer de um formulário para o outro, eu vou depois mostrar isso, e você clicar em cima, você pede informação. Mas depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre isso aí. É um vídeo sobre dbEdit.txt, tá. Ele apaga a informação, né. Mas isso eu deixo pra outra hora, pra não confundir a cabeça de vocês aqui. Tá, pessoal, entenderam? Eu poderia colocar mais, aqui tem mais componentes, inclusive, até o próprio botão, se eu quisesse colocar um botão aqui, ó, é a mesma coisa. Se eu quiser pegar o nome da cidade aqui, se eu quiser pegar mais pra cá, simplesmente, você sempre vai usar o on-change daquele componente ao qual você quer pegar o espelho, quer pegar a mesma informação. Então, como a gente tá pegando aqui do dbEdit, tá. Claro que aqui eu poderia pegar e ir interligando um no outro, porque quando um pegar o outro, vai pegando. Vai em corrente, eu poderia pegar o dois aqui, mas eu vou pegar direto aqui, né. Então, aqui, simplesmente, era isso aqui, ó. Button 1, tá. Ponto. Caption. Seria igual ao meu dbEdit 2.txt. Vou copilar. Veja que já tá aqui, ó. Veja que o botão, isso aqui é um botão, ó. Tá, você clicar novo aqui. Então, novo aqui. Deixa eu botar em letra maiúscula, né. Ó, conforme você vai escrevendo, por isso que é espelho, pessoal. Ele vai fazendo, ó. Tá. Ó, tá vendo? Perfeito. Tá, pessoal? Então, é isso aqui. Uma dica simples que eu queria mostrar pra você. O espelho entre componentes, tá. Ou seja, você utiliza essa excelente função, cara, que é propriedade do componente onChange, tá. Que é em tempo real, né. É o que tá acontecendo. E você pode, então, quando você quiser passar alguma informação entre mais componentes, que você pode passar. Tá. Veja que a gente passou aqui as informações, né. Do, usando o componente, e a gente pegou essa informação e passou pra vários componentes ao mesmo tempo. Ou seja, em tempo real. Você tá digitando e já tá passando a informação, tá bom? Então, isso aqui seria um espelho, tá. Acho que seria um espelho. Se você tem outro nome, não tem problema nenhum. Tá, pessoal? É isso aí, então. Dá uma força pro canal, dá um like aí. É simplesinho, tá. Mas, tem gente que talvez não entenda ou não sabia. E se você não sabia, é bom você ficar sabendo. E você pode, disso aqui, fazer outro exemplo aí numa aplicação que um dia você vai precisar aí, tá bom? Você precisará usar espelho, ou seja, uma informação em vários componentes. Você pode fazer, então, usar o componente onChange. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.